Como dosar os tipos de vitrine online? Tem uma formulazinha que a gente trouxe aqui hoje. Tem, que é um terço. O que acontece? A partir do momento que tu usa um terço dos teus conteúdos como conteúdo, como relacionamento, como interação com o teu cliente, os outros dois terços vão ser produto. Então tu vai criar um terço de vitrine online de conteúdo, dois terços de vitrine online de produto. E tudo isso vai ser a tua vitrine online perfeita. Isso, isso aí é uma campanha onde tu consegue dosar. A gente chama de vitrine de conteúdo. Então são vitrines que mostram conteúdo que tem a ver com a campanha, tem a ver com o que o cliente quer ouvir, porque afinal de contas ele está numa rede social e ele não está ali só para ficar sendo exposto a oferta, produto, produto, produto. Ele quer ver informações complementares. Então essa é uma maneira de engajar com ele e fazer com que ele se interesse pelo que a loja tem a oferecer.